E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 200 clubes NFC galera! Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre um assunto que apareceu nessa manhã de sábado que a Globo estaria querendo o rebaixamento de Vasco ou Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro e o porquê que eles querem que um dos dois seja rebaixado para a Série B é o que nós vamos ver no vídeo de hoje então é muito importante que você deixe o seu like aí embaixo, deixa o like, se inscreve no nosso canal compartilha esse nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis para que todos possam saber o que vem acontecendo nos bastidores dessa briga do Vasco contra o rebaixamento e do Santos também, beleza? Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, é na PagPet no primeiro link do comentário fixado hoje temos dois jogos do Campeonato Brasileiro para você apostar, fazer aquela grana e amanhã a gente tem muito jogo, cara, tem Vasco vs Grêmio, tem Botafogo vs Cruzeiro tem Fluminense vs Palmeiras, tem muito jogo para você apostar e é sempre na PagPet porque irmão, na PagPet acertou, tá pago, não tem erro, show? Bora pro vídeo! Globo quer queda de Vasco ou Santos para a Série B do Brasileirão, entenda? Então vamos entender o que está acontecendo por baixo dos panos nessa briga contra o rebaixamento que tá insana irmão, fazia tempo que eu não vi um Brasileirão tão disputado na parte de cima e na parte de baixo da tabela, tá uma loucura A Rede Globo planeja iniciar as negociações para a renovação do contrato da Série B do Campeonato Brasileiro após o encerramento da primeira divisão, marcado para 6 de dezembro o contrato atual chegou ao fim com o término da edição deste ano destacando-se pelo acesso do Vitória Criciúma Juventude Atlético Goianiense, a Série A A emissora aguarda a conclusão da Série A para avaliar as perspectivas da competição considerando fatores como possíveis rebaixamentos de Vasco e Santos que podem influenciar o valor do torneio a Globo estima que se esses times forem rebaixados o atrativo do campeonato seria maior em comparação ao caso do Bahia que ocupa a quarta vaga a ser excluído da elite do futebol nacional e o porquê disso, né cara? com todo respeito ao time do Bahia que eu considero como um time grande do futebol brasileiro é um time sim que tem uma grande torcida tem uma grande notoriedade no cenário do futebol brasileiro mas quando você fala de Vasco e Santos são dois gigantes do futebol brasileiro e que para a Globo ou para qualquer outra emissora que queira exibir a Série B é óbvio que vai ter mais notoriedade na competição se você tiver um gigante do futebol brasileiro e para eles é muito mais interessante ter um Vasco ter um Santos na Série B lutando para subir, fazendo jogos épicos como foi nas últimas Série Bs que o Vasco passou, né cara? foi bem complicado para o Vasco mas dava muita audiência porque todo mundo queria ver ou o Vasco se dando mal ou o Vasco conseguindo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro atualmente América Mineiro, Curitiba e Goiás estão matematicamente rebaixados enquanto o Vasco e o Santos correm risco de se juntarem a esse trio nas últimas rodadas a ESPN também demonstrou interesse na Série B e está em negociação com a agência Brax detentora dos direitos de negociação da Série B até 2026 então tá óbvio, né cara? que eles querem, preferem que seja rebaixado ou o Vasco ou o Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro que para eles é mais negócio financeiramente falando para o Vasco e para o Santos é muito pior vão receber menos dinheiro vai cair valor de patrocínio vai ser difícil de você manter ali seus principais jogadores então para a Rede Globo, para as emissoras de TV é mais interessante ter uma Série B com mais times grandes para eles seria lindo se caísse Vasco, Santos e Cruzeiro pô, seria ótimo que Série B é essa e de novo ter aquele slogan de a maior Série B de todos os tempos é o que eles querem mas, mas, mas o Vasco não pode deixar isso acontecer o Vasco tem que entrar em campo nesse domingo contra o Grêmio e ganhar do Grêmio lá na arena ou contar com a sorte do Bahia perder para o Américo Camineiro e aí o Vasco se salva do rebaixamento para a Série B mas esse é o único caminho que o Vasco tem o Vasco não pode dar gosto para essas pessoas dar o gosto para eles de ver o Vasco cair de novo para a Série B todo mundo está torcendo contra o Vasco essa é a verdade todos não adianta, irmão está todo mundo torcendo para o Vasco cair para a Série B e para eles é mais vantajoso então, para muita gente isso vai explicar supostos erros de arbitragem contra Vasco e agora, talvez, possivelmente contra o Santos não sabemos o que vai acontecer daqui para frente tomara, tomara que seja tudo limpo dentro das quatro linhas se cair se o Vasco cair sem erros de arbitragem que já não vai acontecer porque já tivemos erros de arbitragem recentes ok, beleza mas pelo menos que nesses próximos dois jogos seja tudo limpo que o Vasco não seja prejudicado por arbitragem porque senão vai abrir discussão para esse tipo de coisa mas isso daí todo mundo sempre soube que era jogo para eles que tivesse um time grande na Série B do Campeonato Brasileiro em vez de ter na Série A na Série A já tem vários grandes então, está tudo bem mas comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre isso o que vocês acham, irmão? será que a Globo de fato quer Vasco e Santos na Série B? os dois não vai dar mas pelo menos um eles querem levar para a Série B do Campeonato Brasileiro ou eles esperam que caiam para a Série B do Campeonato Brasileiro pensando financeiramente falando em questão de dinheiro brasileiro mas como eu falei para vocês o Vasco não pode dar esse gosto para eles de ver o Vasco de novo jogando na Série B até porque seria muito sofrido para a gente que é torcedor do Vasco aí não daria, né, irmão? aí não dá esse Vasco tem que entrar com seriedade para vencer esse jogo do Grêmio e o Vasco não terá Medel para a partida contra o Grêmio o Vasco vai entrar com o Léo na zaga o que já deixa a coisa mais complicada mas torcemos nós que o Léo faça uma grande atuação e cale a todos nós que somos críticos do Léo nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro no qual ele não vem bem que ele volte a fazer e que coloque Luiz Soares no bolso que ele anule Luiz Soares nesse jogo tomara, estamos aqui em oração, irmão mas comenta aí embaixo, rapaziada a opinião de vocês sobre isso da Globo querer o Vasco ou o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro o que vocês entendem sobre isso beleza? o que vocês acham? deixa a sua opinião aqui embaixo vamos discutir no campo dos comentários de forma amistosa show! esse é o nosso vídeo de hoje se vocês curtiram antes de se inscrever no botão do like se inscreve no nosso canal ativa o sininho abração do Francesco é nóis fui! tchau! tchau!